Eu quero da minha vida Só para te sentir sem paz Eu quero da minha vida Eu já sou bem sobre o tamanho da queda E passa o tempo e o momento é igual ao que tu passou Eu, eu não vejo o fim Mas já pondero eu De que medo eu estou Na cara da vaga Oh, 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 oh O que dá-me mais? Só mais uma vez Que deitem tudo a te perder Já não me podem ver Nunca mais Os restos que eu como não são desta geração Oh, cortes os dedos Mas com nem segredos Foram noites e dias A partir das minhas passas Foram muitos tão bom no sermão Os restos que eu como não são desta geração Obrigado É assim que o cara de todos dizem Passa cá Outra vez de Deus E ali um homem falava De anos e dores Perguntavam como é que estás É tarde para voltares para trás E se for escapar Não penses mais nisso É só saber o motivo A oposição ao modernismo que o controla Financiamento exigente contra escola Ele é um contraste que quem pode consome Que ignora que não tem e passa por fora Ele é o peito oprimido civismo Que enfrenta-se a medo do autoritarismo E a vida é agora E ontem já não vai ser mais Eu despertei um sonho E enquanto neste corpo alguém viveu Não é o divino Amarga Alhaia E eu como não sou desta geração Não sou, não sou, não sou desta geração Amarga Amarga A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL